Bom dia a todos, é com uma alegria muito grande, uma emoção sem tamanho que eu agradeço, fui convidada a presidir essa mesa por conta do carinho imenso que eu tenho por essa pessoa que está aqui e realmente estou muito emocionada por conta dessa figura maravilhosa de poder estar ao lado de Antônia Marina, que para mim é Marina, e tenho uma honra imensa de apresentar essa juíza, antes de tudo essa mulher, esse ser humano espetacular, com uma história de vida que é mais valorosa que uma história de filme, porque é uma história real de uma mulher que venceu todos os obstáculos da vida, mantendo a doçura, mantendo um coração puro, limpo, um coração aberto e predisposto a amar, a fazer o bem, a ser, continuar sendo um ser humano superior e proporcionar e querer ver um mundo melhor com seres humanos melhores. Antônia Marina é dessas pessoas que inspiram, é dessas pessoas que nos encantam e nos dá fé e a esperança de que as coisas boas acontecem, os bons prevalecem e que o mundo pode ser melhor, né Marina? Eu conheci Marina muito novinha, uma menina inocente, recém saída de casa, nos conhecemos na faculdade e desde já ela me ensinou a ver o mundo com esses olhos, né? Então eu tenho um prazer imenso, tenho certeza que todos saíram daqui embevecidos. Mas agora eu vou passar a um pequeno minúsculo currículo da vida, um pequeno resuminho da vida dessa mulher maravilhosa, Antônia Marina Faleiros. Antônia Faleiros nasceu na comunidade do Barro Amarelo, zona rural de Serra Azul de Minas, em 6 de julho de 1963, filha de Nilo Firmino de Paula e Maria das Dores Silva Paula. Aprendeu suas primeiras letras com a sua mãe, dona Maria, cursou o ensino fundamental na escola estadual, antigo grupo escolar, Ângelo de Miranda de Serra Azul de Minas e o segundo grau, magistério, no colégio Nossa Senhora da Conceição, Serro, Minas Gerais. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela Universidade Federal da Bahia. Antônia Faleiros é professora, escritora, palestrante, articulista e atualmente juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Gosta de gente e considera o ser humano a matéria-prima mais preciosa do universo. Desde 2018, ostenta orgulhosamente o título de avó da Mel. Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu entrego a palavra a essa mulher encantadora, na obra. Senhora! ение Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 E aí eu passei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto